Oi, oi, fofuchos! Quem aí está preparado para o nosso vídeo hoje no canal? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Então, se você está pronto para o nosso vídeo de hoje, já deixa aquele seu super like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque hoje teremos Patrulha Canina! Isso mesmo, pessoal! Patrulha Canina! E hoje eu trouxe um desenho aqui da Everest e da Skye! E as duas estão aqui, tentando brincar de pega-pega! Gente, muito divertido o nosso desenho de hoje, não é mesmo? Então vamos começar a colorir! Já vou começar a colorir na Everest! Quem não conhece a Everest, ela é uma cachorrinha husky siberiana que adora o gelo, gente! Por isso que ela usa esse super gorrinho maravilhoso! E o seu pelinho é todo roxo e sua roupa é toda na cor verde e laranja! Tchau! 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 Agora vamos começar a colorir a fofucha da Skye! E pra quem não conhece, a Skye adora voar, gente! Isso mesmo, voar! E toda a sua roupa é na cor de rosa e o seu pelinho é todo na cor marrom! Tchau. 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 Agora chegou a melhor parte, vamos terminar de colorir o nosso cenário. Ah, e no nosso vídeo de hoje também vai ter um desafio, gente. Tem uma parte do nosso desenho que eu não colori. E eu espero que vocês consigam identificar e me falar qual é essa parte do desenho que eu não colori. Tchau. 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 E aqui está o nosso vídeo de hoje com esse desenho maravilhoso e mega au au da Patrulha Canina, pessoal. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, já sabe, já deixa aquele seu super like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ah, se vocês conseguiram encontrar qual foi a parte do nosso desenho que eu não colori. Um super beijo no coração de todos vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau.